Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra... Deus nos ama, como ama cada membro da nossa família. Ele criou a família. Que bom ter uma família, família abençoada por Deus. E quando Deus cria essa família, Ele cria essa família desta maneira aqui, olha. Essa garrafa representa a sua casa. Deus nos criou assim, limpinhos, cheios da sua presença. Deus ama tanto você e ama cada membro da sua casa. Esta garrafa representa o seu lar, a sua família. E dessa forma que Deus criou eu e você e a nossa família. Mas o pecado entrou na família. E contaminou esta família linda que Deus fez. Deus não deixa de amar a mim e a você por causa do pecado. Mas tem coisas que nós deixamos esse pecado e deixamos a nossa família realmente suja. A mentira. Quando eu conto uma mentira para o papai e para a mamãe. Ou quando o papai e a mamãe contam... Uma mentira para mim. As coisas na minha casa não dão certo. Será que as brigas podem realmente deixar a minha casa limpa, cheia do amor de Cristo? Também não. Está piorando. Será que eu com as minhas próprias forças posso fazer alguma mágica? Para limpar a minha família e deixar a minha família mais perto de Deus? Vou tentar em... Será que eu sendo orgulhoso? Tudo é meu. Eu quero agora, do meu jeito. Ai, eu quero isso, eu quero aquilo. Só pensando em mim. Será que a minha família pode ficar melhor? Deixa eu ver. Assim como eu, eu, orgulho, orgulho, orgulho. Não! 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 Ah! Já sei! E se for um filho muito desobediente? Também não. Vamos pensar naquilo que pode transformar a nossa família. Pense comigo. Deixa eu ver. Ixi, fala mais alto que eu não estou ouvindo. Como eu posso revelar Jesus na minha família? Tendo mais tempo? Mais tempo? Em oração? Separando um tempo eu, papai e mamãe, orando, fazendo um culto doméstico, um tempo em família? Tendo um pouco mais de paciência? Eu, mamãe, paciência com meu filho? Eu, papai, paciência com meu filho? Meu filho, paciência comigo? Será que a paciência... Para tudo! Olha o que está acontecendo! Será que falar a verdade pode fazer... E o perdão? Muito perdão! E o mais importante... O amor... O amor... E mais amor... E mais amor... E muito amor... Desta maneira... E desta maneira eu posso dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu vou revelar Jesus na minha família, perdoando, obedecendo, amando, sendo mais tolerante e assim, com certeza, Jesus fará parte da minha família. Eu quero orar, talvez as coisas não estão muito legais na sua casa, com seus pais, ou papai saiu de casa e você ficou só com a mãe, ou está acontecendo muita briga, ou papai perdeu o emprego, mas mesmo assim, Jesus está com você. E através das nossas orações, muita coisa boa pode acontecer e eu quero orar com vocês. Querido Deus, me ensina a revelar o seu amor para os meus pais, para a minha casa. Me ensina, Senhor, a ser mais obediente, a falar a verdade, a perdoar e a amar. Eu quero que a minha família sirva o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Mais um Todos em Missão